Olá galera, bem vindos a mais um Rápido, no vídeo de hoje é com muita alegria e prazer que eu venho aqui avisar vocês que sim, nós vamos lá em Manaus com conhecer pessoalmente e trazer pra vocês tudo sobre a nova fábrica da Volts de motos elétricas aqui no Brasil, mas fique agora no vídeo que eu vou te contar em detalhes tudo sobre isso Pessoal, há mais ou menos uns dois anos quase atrás, foi lançada a Volts EVS, então a gente foi um dos primeiros canais aqui do Brasil, se não o primeiro a trazer aí um resumo da live de lançamento da moto com vários nuances e falar tudo sobre a moto pra vocês e depois tivemos aí o prazer de poder andar na EV1 Sport e andar na EVS, hoje inclusive eu tenho uma Volts EVS então realmente eu acho que foi bem legal, muitas pessoas conheceram a marca através da gente e também muitas pessoas puderam aí ter o seu primeiro veículo elétrico então eu acho que foi legal pra todo mundo, e na verdade a marca convidou a gente aqui do canal Análise Rápida pra ir lá na fábrica deles eles estão inaugurando em breve, eu ainda nem sei se eu posso falar a data pra vocês, mas acreditem, vai ser logo logo vocês vão ficar sabendo aí comigo aqui e vários outros canais também que vocês conhecem de mobilidade elétrica e até canais de outros nichos devem ir lá também, lá na fábrica da Volts em Manaus, filmar tudo, todos os processos de montagem das motos então eles vão montar bastante coisa, mas não é só isso pessoal, além da gente ir lá, eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo mas eu consegui também aqui em primeira mão pra vocês, alguns vídeos direto da fábrica, já nos seus primeiros testes lá então parece que já tá praticamente 100% pronta, a gente falou aqui quando ela começou a construção lá e agora a gente vai mostrar uns vídeos de algumas motos já sendo produzidas, já estão testando e treinando os funcionários lá e sem mais delongas eu vou colocar aqui pra gente ver junto alguns vídeos que eu consegui então pessoal, são esses vídeos aqui e eu vou ver, eles são bem rapidinhos mesmo eu vou mostrar um por um pra vocês e eu vou comentar o que tá acontecendo o primeiro vídeo pessoal, a gente vê aqui, já dá pra ver duas funcionárias, duas trabalhadoras de lá montando uma moto, parece que é uma EV1 Sport, então tá aqui a controladora dela e elas estão montando ali, travando os fios, passando por onde eles tem que ficar realmente eles com todo o aparato ali de luva, de máscara, com uniforme, então bem interessante ver quão caprichoso eles estão fazendo lá e treinando os funcionários e no caso aqui as funcionárias pra poder montar as motos aqui no Brasil e todos nós só temos a ganhar né pessoal a gente vai ter aí motos provavelmente com prazo de entrega menor também vamos ter motos aí com acabamento melhor porque vai ser feito aqui no Brasil com muito mais controle de qualidade também motos muito mais bem testadas, então acho que além de diminuir o prazo de entrega vai aumentar a disponibilidade de peças e aumentar a qualidade das motos porque lá além de uma fábrica eles também fazem testes aí inclusive vocês vão ver em alguns vídeos aqui aqui dá pra ver mais um pouco, eles estão nesse vídeo aqui montando parece que o sistema de som de uma VOLTS EV1 Sport, dá pra ver ela aqui montando o sistema de som então dá pra ver literalmente aí na prática mesmo como que é montado o sistema de som então eles pegando aqui ó, parece que realmente é uma fábrica bastante moderna tem diversas coisas já feitas e pensadas pra produção de veículos elétricos que é um pouco diferente, com ferramentas aí manuais e automáticas também a bateria nesse caso aqui, bem interessante então tem mais alguns outros vídeos, vamos lá aqui é o que eu falei pra vocês pessoal, nesse caso aqui é uma VOLTS EVS como vocês veem, e eles tem lá alguns dinamômetros sim, sim, eles tem alguns dinamômetros que é bem legal e eles pretendem trazer aí várias outras coisas pra poder ir testando como disse, e fazendo aprimoramentos não só uma mera fábrica pra eles montarem as motos lá mas não, sim de fato, eles fazendo melhoramentos na moto agora com tudo aqui no Brasil então isso vai ser bem interessante também quando começar e acredita em mim, tá bem mais próximo até do que vocês imaginam então vocês estão vendo aqui ó, eles acelerando uma EVS pra fazer toda a programação dela, o que é bem interessante continuando, mais um vídeo aqui a gente consegue ver um pouco da fábrica em si do teto da fábrica, então também tudo personalizado com VOLTS aqui todos os setores e várias telas estão mostrando aí o passo a passo, aquela linha de montagem na esteira com vários funcionários aqui realmente bastante interessante também essa parte aqui pra ver a gente vê, realmente dá pra ver que é uma fábrica bem grande, bem interessante continuando, aqui também dá pra ver algumas outras peças, tá? e pallets aqui com várias peças e também dá pra ver o tamanho dos locais onde deve estar o estoque, tá? então deve realmente ter uma produção, se eu não me engano algo em torno de produção máxima de 15 mil motos por mês então eu acho que quando essa fábrica começar de fato aqui no Brasil eles devem logo logo zerar aí a fila e quem sabe a gente pode até ter motos a pronta entrega, por que não, tá? essa vai ser uma das perguntas que eu quero fazer lá inclusive a gente consegue ver aqui também mais funcionários fazendo montagem de peças relacionadas às motos então carenagem e tudo mais é legal também, pessoal, eu queria já falar com vocês enquanto a gente tá vendo o vídeo aqui quem tiver alguma dúvida, eu queria deixar, pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários pra gente repassar pra eles lá assim que a gente tiver uma possibilidade de fazer perguntas lá na própria fábrica então algumas perguntas eu já tenho aqui na minha cabeça que eu quero fazer sobre prazo de entrega sobre outras coisas em geral mas também queria saber de vocês o que vocês conseguem aí pensar de perguntas pra gente poder fazer pra eles lá pra deixar mais claro aí o que tá acontecendo com a Volt enfim, e também o futuro da marca e o que eles querem então mais um vídeo aqui mostrando mais alguns detalhes da fábrica e agora tem mais alguns outros vídeos aqui como eu disse mais aqui ó, dá pra ver muito bem nesse vídeo aqui a esteira de produção então é claro, aqui tá é só teste por enquanto, provavelmente, tá? então dá pra ver que eles ainda estão terminando as fábricas todas as esteiras e tudo mais mas dá pra ver como isso vai ficar no final mais um pouco aqui também das esteiras e tudo mais da moto dá pra ver que é bastante grande então devem dar muitas motos passando ali eu sinceramente não sou o maior especialista em fábricas mas dá pra ver realmente um carinho bem grande que eles fizeram nessa fábrica aqui parece ser bastante podemos dizer assim bastante moderna, tá? e o último vídeo aqui eles testando mais uma vez uma Volt uma EVS no caso, tá? fiquei sabendo também mais algumas coisas bem legais como por exemplo eles pretendem aí, em breve, breve ter essa fábrica 100% autônoma na questão de energia elétrica então dá pra ver até, ó mais de 127 por hora, 128 bem legal, eles provavelmente aferindo a velocidade da moto mas como eu tava dizendo eles pretendem, em breve deixar essa fábrica 100% podemos dizer assim, autônoma e autossuficiente na geração de energia no caso, por energia solar então eles devem sim conseguir fazer o que faz todo sentido aí na fabricação de motos elétricas ter aí uma planta 100% dependente apenas de energia solar o que é bem legal e tem vários outros quesitos como o tamanho é uma fábrica bem grande e a gente deve ver mais detalhes e eu vou trazer muito mais detalhes pra vocês dessa fábrica quando a gente estiver lá inclusive respondendo outras perguntas também vão sair vídeos bem legais só que pra você não perder esse vídeo você precisa mais uma vez precisa se inscrever no canal aqui porque senão quando a gente for lá você pode não receber a notificação e eu acho que vai ser bem legal você ficar sabendo tudo sobre isso sobre a fábrica da Volts sobre novas perguntas aí de prazo de entrega de qualidade da moto sobre várias outras coisas que a gente quer saber também inclusive eu também tenho curiosidade e eu vou fazer assim que eu estiver lá mas como disse se inscreve pra você não perder quando isso acontecer pessoal basicamente esse foi o vídeo muito obrigado pra todo mundo que assistiu o vídeo até aqui espere porque em breve no canal eu em pessoa estarei lá em Manaus na fábrica da Volts trazendo novidade pra vocês um forte abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí